Alô, ali ó, ó, lobby Fonsecaf, Fonsecaf, Gebezilla, Danger, Bijan e Hyron, é ele mesmo Vamos arrancar, vamos arrancar, se é louco, se é louco, vamos pegar pra nós, vamos tomar os caras aí, entendeu? Vamos D2, vamos D2, meta Mireille, D2 ou 3 Mentira, jogou Mireille, senão os caras vai deixar Mireille, é isso mesmo, é isso mesmo Se não for trem, não vai ruxar tudo lá, ó de c***a-se E é isso, ruxão, qualquer mapa vai ser ruxão Falar pra você, ô Cotoco, eu não tô aqui pra jogar campeonato não, tô aqui pra jogar um pugzão honesto, raiz, trocação de tiro, cê tá entendendo? Trocação honesta É lógico Com travadeira na Twitch, tá nada É powerpoint, mano, stream powerpoint Pega esse cara aqui já Pega ele aí, pega ele aqui Pega ele aí, pega ele de mão Eita boa F*** 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 Ah, é muito manuseio né, Gordela, de uma faca, de um garfinho, tá ligado? Ah, esse daí cê já tá familiarizado né, mano? Opa, quem? 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 Que que pega? Que que pega? Fala pra mim aí, fala pra mim é isso Jogou um caule? Fala pra mim é isso, o que tá acontecendo é isso? Um papo, um papo aqui do meu casal aqui no meu chat, p*** essa Que aí, rapaz, aí falar pra cê? É o bagulho tá feio mesmo, viu véi? Tá mais Escuro bar, escuro bar, família Tete lá, vou mangar escuro pro cê aí, hein? Manquei Não é nossa, valeu, mano. Varanda, varanda. Varanda, varanda. Nossa, maldão do céu. Tava cego? Que porra que foi essa? Tava cegão? Tava cegão? Tinha que ser o direito de ter tela. Quer flash lá, ô, Nabi? Mandei, mandei. Só pedir bug. Tem um flash pra terra aí também, só pedir. Mandei também. Ai, caralho. Ai, caralho. Falou mesmo, mald. Eu falei pra você. Pode parar. Dois meios, velho. Tem no meio? Peraí, volta pra você. Tem um muito meio. Então toma, então. Eu tô aqui. Fica meio aí, velho. Tem não, tem não, tem não. Não desceu escuro baixo, foi escuro baixo, velho. Tá escuro, velho. Alô? Alô? É, confirmado. Passa AD aí, tá assistindo meu D-Box. Binks, tá quendo muito bem, Maltese. Eu vou falar isso daí não, que eu fico triste, MSC. Eu vou smoke no E no meio aqui, vou matar ele, velho. Eu bato em descansar e corro pra cabecear, velho. Malton, buguei um 4-9 só. Lançar as costas. Ai, caiu. Malton caiu, guys. Caiu não, caiu não. Só tô arrumando aqui. Botei, botei, botei. Passou a varanda. 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 Tem dois meios pra amar. Ele da onde foi mole. Mais varado, pô. Ah, não vou abrir esse meio não. O cara vai estar lá. Já tem 40 segundos que ele deve estar sentado. Vai estar lá de alta ainda. E varanda é onde? Vai. Tomou peito. Tomou dois tiros varanda. Menos 90, eu acho. Ó, pegou. Voltou. Tem um scope puxado varanda. Sim, sim. Mirado costas. Não, não. Ele tá mirando aí no mapa. Eles podem entrar meio, né? Vai passar, vai passar. Aficialmente, pô. Varanda, vai varanda, vai varanda. Vai mais varanda. Vai dar um pedão, um pedão na caixa aqui. Ah, não, velho. Em cima aí, velho. Meio entrou. Entrou meio, entrou meio. Meio e um varanda. Pô, tem que falar antes de reclamar, velho. Aí, velho. O cara já tá aqui na base, velho. Porra, não é nada. Base, base é P, velho. Ah, man. Tem que falar. O que é isso? Se eu tivesse com o defuzinho eu ganhava, mano. Muito bom, velho. Sem maldade, velho. É muito bom, mano. Meu Deus do céu, velho. Você viu a bonadinha? Bonadinha? Oh, e os cara cusão que você vai ficar gastando. Tô gostando da apresentação do trabalho. Live dos slides. Meu office tá sem Q. Ah, não, mano. Vai se f***, mano. P***. B, B, guys. B. Nossa, eu matei um cara cego. Vou bangar, só vai, só vai lá, Cotou. Vai lá, Samadjass. Vai lá, Samadjass. Eu vou bangar uma pra você entrar. Oh, vou bangar, vou bangar pra você entrar. Banguei, banguei. Só vai, só vai, só vai. Cotouco não entra, olha lá. Olha lá. O Cotouco é o da B e ele que é o último a morrer. Alô, família. Mano. É isso. Vamos aí, pera aí, pera aí. Quem que é? Pera, pera. Tem fundo, tem fundo. Tem flash fundo, tem flash fundo. Já baguei. Pera aí, pera aí. Baguei outra, baguei outra. Muito cego, velho. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Parada, bota agora. Meu Deus do céu, agora não fez muito. Varada, varada, varada. Mira a varanda aí, pô. Tô virado, virado, virado. Nossa, ele tá lá. Meu Deus, ele tá aí na direita, Cotouco. Ô, nada. Oi? Fundo, c******. Respaw, velho. O Red Scout, velho. Ui, e aí? Não, não. Mas ele botou que não pega respaw quando ele tá de scout? Eu tô aqui, pô. Mais um escuro, mais um escuro, mais um escuro. Tem bem, tem bem, tem bem. Fulgara, Fulgara, Fulgara na mão, Fulgara. Nice. Pode vir, pode vir. Manda, 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 manda. Pode vir, pode vir. Eu pinei também pra caralho, velho. É, isso aí é verdade mesmo. Eu assumo, eu assumo. Ah, esmoquei fundo, esmoquei fundo aí. Passando varanda, cuidado, hein. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem bateram. Tem varanda? Tem, tem varanda. Aí, rapaz. Fica isso aí, não, guarda. Fica aí, guarda. Que isso, já tá aí, já. Valeu, valeu, valeu. Sai, eu só tô morrendo assim, velho. E esse respaw, o que é que você não foi, Motão? Eu, foi mal que eu tava entendendo o que o Caguinho falou ali, mano. Entendeu? É, nós, o Lafa XZ, tamo junto, papas. Fazendo esse aqui pra B, velho. Nada fundo, nada fundo. Nada meio, velho, não passou a varanda. Tem um fundo. Tem um fundo, tem um fundo. Dois fundo, dois fundo. Dois fundo, dois fundo. Opa. 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 Opa, escuro baixo último, escuro baixo último. Meu amigo, ó. Tup, tapa na orelha. Onde que ele tá? Pode tá no fundo? Deixa eu dar o 5K. Não, não, não. Não, 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 não. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, eu pego, eu pego. Na facinha, na facinha, vai aguentar. Na facinha, na facinha. Nice. Ó, daí o clipão é o seguinte. 4K e goleta, mais facola do Tetela, mano. Tem coisa melhor? Não tem. démocrate. 1 그거 cada hora que tem. E aí E aí E aí E aí E aí